Música Oi meus amigos da vida, eu sou Terlã Vieira e hoje nós estamos aqui em Montes Claros para um encontro de bandas topíssimo e nós vamos começar mais um giro pelas bandas vem comigo Ei gente, boa tarde, meu nome é Josimeire Freitas sou coordenadora do projeto social Javes aqui da cidade de Montes Claros e estamos aqui hoje participando do encontro de banda Música 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 Amém. Olá, meu nome é Laísa Bastos, eu estou aqui hoje representando a produção do evento pelo Cotovia. O evento está lindo, a gente está aqui recebendo diversas bandas do Norte de Minas. E é isso, vem pra cá! E é isso, vem pra cá! Emocionante! Sejam bem-vindos! Aloísio Dourado, faço parte da banda de música da 11ª Região de Polícia Militar. Pra nós é uma imensa satisfação participar do quarto encontro de bandas e trocar experiências e ver se há histórias de outros músicos da região. Soprano, depois de nós... Soprano, alto, alto... ... e atraso! 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 Bom dia! Aqui quem fala é o Arnaldo Maestro! Sou lá de Diamantina, em Minas Gerais, mas trabalho com música lá em Itamarantiba. Hoje estamos com a banda com o coração musical São João Batista de Itamarantiba. Estamos aqui participando deste encontro de bandas que está sendo maravilhoso. Estamos aí na expectativa da nossa apresentação e das demais. Tamo junto! Olá! É um prazer estarmos aqui em Montes Claros, cidade universitária para onde mandamos muitos dos nossos alunos para que sejam profissionalizados. Dessa vez tivemos a feliz oportunidade de trazermos um pouquinho da nossa cultura e da nossa arte para compartilharmos aqui com essas bandas espetaculares aqui de Montes Claros, Banda do Exército, bandas muito boas e a gente fica feliz em poder estar aqui hoje em Montes Claros compartilhando desse mesmo espaço cultural nessa cidade maravilhosa. A minha expectativa, apesar das nossas perdas, nós estamos sem alguns elementos, mas nós vamos dar o nosso melhor e eu acho que vai ser uma apresentação bacana. Vida! 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 Olá pessoal, me chamo Tony David, sou o diretor do Conservador Estadual de Música localizado em muitos lugares e realizamos hoje o quarto gol de bandas dentro do 34º Semana da Cultura Foi um prazer receber várias bandas de várias cidades, entre elas a banda de Veredina que apresentou aqui nosso evento e fez um espetáculo digno de aplausos, deixou o pessoal de queijo caindo aqui Obrigado a todos que participaram e prestigiaram esse grande evento Obrigado a todos